Fazia quanto tempo que vocês não vinham? A gente passou, no período da pandemia toda, a gente passou fora, né? Então, fevereiro de 2020 foi a última viagem que a gente fez, né? É, foi... Depois daquela live do Oscar, né? A live do Oscar, brother. É isso aí, a gente voltou e o negócio tava... E é engraçado que a gente voltou dessa live e já tava aquele... Ainda não tinha lockdown, nada, porque a doença tava muito concentrada na China ainda. Certo. E na Itália, começando a... Começando na Itália. Era o cancinho da parada. Isso. Mas já tinha um... No aeroporto já tinha avisos pra usar máscara, avisos em chinês, sabe? Algumas pessoas já viajando de máscara e tal. A gente chegou em casa e a gente teve um resfriado monstro, sabe? Eita, porra. Que hoje eu falo assim, ah, pode ter sido. Eu não sei se era porque a gente nunca fez exame. Não tinha exame. Tinha nada, nada. Mas eu fiquei assim, ó, umas três semanas fodido, assim, de... Caralho. Ele ficou e tal. E eu ia ter uma entrevista com o Robert De Niro pro The Reichman. Caralho. E... Só que como eu tava doente, no dia do voo eu falei, galera, eu não tenho como ir porque eu tô mauzão e eu posso passar pra todo mundo lá. Imagina você mata o De Niro, mano. Imagina. E eu ia entrevistar o Jim Carrey pro Sonic. Caralho. E eu falei, galera, não dá. Foi no dia da viagem, não. Falei, ó, falei pra galera da Parliament, galera, você sabe que a gente é parça e a gente não é de dropar a bola, assim, mas eu tô mal e não é legal. Tipo assim, realmente, a garganta tava rasgando e tal. Tipo assim, acho que nem é prudente. Sim, sim. Aí eles falaram, não, beleza, tamo junto e tal. Aí eu não sei. Mas é isso. A gente nunca soube, na real, né? Aí a gente melhorou, depois de um tempo, aí começou tudo. Fiquei em casa, tereréu, a gente ficou. A gente não ficou mais de dois anos sem vir ao Brasil, cara. É. Exato. Aí a gente voltou agora em maio, a gente falou, não pode par. Isso, aí eu fui tietar. Falei, ah, os caras tão vindo e não pode par, eu vou colar. Como eu disse, quando o Lula veio, eu não mandei mensagem pro Igão. Quando o Mano Brown veio, eu não veio. Eu não mandei mensagem pro Igão. Mas quando o Jovem Nerd de Azaghal veio, eu falei, e aí, Igão, posso colar aí? Muito foda. Essa vez do Pé de Par, não foi aquela vez que a gente se encontrou na Seven Kings, não, né? Não é? Não, na Seven Kings, não. No restaurante lá. Não, a gente foi com o Cochino Veloso. Cochino. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi nessa vez. Foi nessa vez? Foi nesse dia que você foi convidado pra tomar café de artista e achou que era café de verdade? Foi, foi, que eu contei aqui. Legal, legal, legal. Não foi o Cochino Veloso. Não, foi. A galera tava falando aqui, ó, porque o programa sempre começa no horário meio flexível. O pessoal tava falando, ô, apaga o baseado e começa o programa. Calma, rapaziada, calma. Não estamos nesse nível, não. Fica tranquilo, pô. Mas foi nessa vez, então. Faz um tempo, já. Mas então, pô, o grande evento pra encontrar realmente com o público, já fazia todo esse tempo, né? A gente foi na San Diego Comic Con, encontrou algumas pessoas, mas é muito diferente, né? Um evento internacional em relação ao público do que o Brasil, né, cara? É, quer que a galera conheça a gente pra caralho, gente, falar com a gente e tal. E foi uma vinda especial porque a gente anunciou na BGS o desenvolvimento, o início do desenvolvimento do nosso primeiro game, do Rough Gunner, né? Que vai ser um card game digital inspirado. É, um roguelike card game, ou seja, tu vai começar... Eu não sei o que significa roguelike, mas eu deporei. Então, peraí, eu comprei. Eu achei que... É foda porque eu gosto de pagar de entendido dos games, mas se me pedisse na prova agora. Defina um roguelike, eu também ia falhar. Então, é assim, é um jogo que você morre e você tem que começar de novo. Ah! Você não começa, não tem um save point. Certo. Só que a gente fala assim, ah, mas que bosta é essa? Um jogo que você morre e começa de novo, qual é a graça, né? Mas é que cada vez que você morre, eles chamam de run, é uma run. Certo. Então, você tem uma run, ah, beleza, chegou aqui. Você sabe que você não tem poder pra zerar o jogo, é impossível. Aí tu vai morrer, aí tu vai começar de novo. Aí, normalmente, o que os jogos fazem é, eles criam uma retenção de poder. Tipo assim, ah, beleza, nessa run eu consegui X moedas, ou o que seja. Aí, agora eu vou poder reter um poder e eu vou fixar, vou trancar ele. Então, eu vou começar já mais poderoso do que eu comecei antes. Aí, você vai ganhando poderes e tal, que você pode perder com o tempo. Aí, ó, o trailerzinho do Rufgano. Ah, solta pra gente, incompleto. Aí, é uma trilhazinha de 30 segundos. Eu vou ganhar atenção? Guilherme Briggs. Briggs, né? É um monstro. Jovem Rufgano. Nossa, as cidades tão fodas. Tão bem legais. Aí, ó, foda que ele vai sair, ó. Vai sair pra todas as plataformas. Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC na Steam e tal. E quem tá desenvolvendo é a DX Gameworks. Salve pra eles. A galera é muito foda, é muito fã. A galera tá com sangue nos olhos, cara. Eles se apaixonaram pela ideia. E aí, é o seguinte, é isso. Tu vai, baseado no primeiro livro, mas a galera que não lê ou que não conhece, relaxa. Porque a história vai estar lá. Vai ser contada no jogo, entendeu? Então, o que acontece? O Rufgano, só pra quem não sabe, é o tema do nosso primeiro Nerdcast RPG que a gente fez. 11 anos atrás. Que a gente nem sabia que ia se tornar tudo que virou. Então, quando a gente fez uma trilogia, são três episódios. Quem procurar aí, Nerdcast, Gunner, G-H-A-N-O-R-V-E, tu vai ver lá, tu pode ouvir os podcasts. É muito engraçado. E aí, a gente, conhecendo o Leonal Caldella, nosso grande amigo, grande escritor, falou assim, Leonal, será que você achou uma história pra contar que não seja igual? Pra não contar mesmo, tipo, ah, não quero adaptar essa história. Eu quero contar outra história. Aí, o lance é o seguinte. Como a gente fez um Nerdcast que a aventura era um clichêzão de RPGs, então, os caras começavam numa taverna, o grupo, aí investigando, aí tinha uma princesa que foi sequestrada por um dragão, e eles tinham que salvar ela. Bem clichêzão, bem Shrek, sabe? Sim. E aí, os caras eram de nível baixo. Como é que os caras vão enfrentar um dragão? Tipo, ah, não precisa ter consistência com RPGs. Isso aqui é pra gente brincar, né? Aí, eu que era o mestre, na época, eu inventei que eles encontram umas armas mágicas, sabe, no estímulo meio caverna do dragão, ó. Sim. Vocês não são fortes, mas vocês vão ter umas armas mágicas, assim, que vai ajudar vocês a enfrentar o dragão. Aí, eu falei, ah, inventei que essas armas mágicas são de um grande clérigo do passado, uma lenda, o Ruff Gunner. Aí, tinha um escudo, um martelo e tal. Que foda. E aí, eles enfrentam o dragão com essas armas. É uma desculpa, sabe? Só pra rolar uma brincadeira. Aí, o Leonel falou, porra, a gente pode inventar a história desse cara. Esse cara não era uma lenda? Quem foi esse cara? Aí, o Leonel, como ele é um cara incrível, ele falou assim, vamos humanizar essa história. Tipo assim, beleza, o cara se tornou uma lenda, mas quem era o ser humano que virou essa lenda? Era um cara falho, um merdeiro, um cara que errava. Não é, tipo assim, é pra você ver justamente a diferença entre o que é o imaginário e o que é o real, sabe? E, cara, ele mergulhou, ele escreveu três livros, é uma saga de quatro livros que tá em produção. A galera tá cobrando a gente. Então, assim, vai lançar game, mas cadê o quarto livro, jovem? Nada, né? Calma, tá sendo feito também. E aí, ele conta a história desse cara, desde a infância dele, até ele crescer, sonar rei, sonar um herói, falho, e até ele morrer, né? Tipo assim, a história da vida do cara, tipo, biografia do cara. E aí, ele escreveu uma história incrível, e aí, na hora de fazer o game, eu falei assim, cara, esses arcos dos livros, eles funcionam muito bem pra um game de estratégia, tipo o card game. Porque ele começa jovem, sem poder, e ele tem uma ameaça vindo, que é o dragão vermelho, o Zamer, que é a ameaça do primeiro livro, e então ele é uma ameaça iminente. Então, tipo assim, é legal que a gente vai criar um jogo que o dragão tá sempre vindo, mandando seus exércitos e tal, ele começa no mosteiro, que a maneira da história é a seguinte, ele começa num mosteiro, mosteiro de São Arnaldo. Isso é interessante porque existe uma nomenclatura pra santo, é que é assim, se a palavra, se o nome do santo começa com vogal, é santo. Se começa com consoante, é são. Então, por exemplo, São Gabriel, né? Santo Arnaldo seria o correto, né? Santo Arnaldo, tipo, Santo Agostinho, entendeu? Então, São Arnaldo é um erro dessa premissa, entendeu? Mas ele nasceu de uma zoeira do tucano conhecendo um amigo que ficava bêbado e com arroz, mutou arroz. O cara ficava bêbado uma vez e mutou uma quantidade absurda de arroz. Absurdo, assim, arroz cozido, foda. Aí, na história, a gente inventou que um santo do... Que o personagem era um clérigo, né? Então, era um personagem que tinha poder de cura e tal, e ele tinha que seguir uma divindade, uma ordem religiosa e tal. Então, a gente inventou a zoeira que era a ordem de São Arnaldo, com esse erro de propósito. E aí, tinha uma estátua do São Arnaldo lá na cidade deles. Que é o cara que vomitou o arroz, era o Arnaldão Sangibon. Arnaldão Sangibon, exatamente. Então, na hora de vomitar o São Arnaldo, e aí, tinha uma estátua que uma vez por ano, quando o povo passava necessidade e tal, ele vomitava, a boca da estátua vomitava arroz cozido. Cozido! Cozido! E aí, até a gente... Porque ele cozinhava na cachaça do estômago. Nossa, a galera já comia um arrozinho fermentado. E aí, na história, é mó zoeira, né? A estátua vomita arroz, e aí tem uma água que transforma o arroz em um golem. Sabe, golems são criaturas, tipo... Pode ter golem de terra, golem de pedra, golem de ferro. Golem é tipo uma criatura, um automato mágico, né? E aí, eles enfrentam um golem de arroz cozido. E aí, enfim... Toda essa zoeira virou um livro que é mais sério. Os livros do Leonorca é uma história mais séria e tal, que conta o passado, né? A história do Nerd, que é de repente, é zoeira a história. É uma história da aventura, bem da hora e tal. E aí, ele já disse, pô, vamos criar uma história num arco, pelo menos no primeiro livro, que tem um arco muito legal, onde o cara pode começar a... Ele começa bem fraquinho, vai ganhando as cartas. E aí, o Ruth Gundl, ele tem amigos, aliados, né? Então, tem um cara que é o Koren, que é o... É um cara que é estrategista militar, que ele comanda o exército e tal. Tem a Axia, que é a feiticeira necromante e tal. Tem o Yorgund, que é um gigante e tal. Então, tipo assim, tem... Cada um tem uma característica muito diferente, que eles podem vir como um side deck. Ou seja, um deck... Ah, eu quero fazer uma run mais estrategista. Aí, a gente chama o Koren como aliado. Aí, as cartas estrategistas do Koren vão pro seu baralho. Ah, que da hora. E aí, você vai poder fazer uma run mais baseada nisso. Você vai... Ah, eu vou num lugar que eu vou precisar muito de magia. Aí, chama outro aliado. Vai destrancando também. Quando você morre, tu vai destrancando as paradas. E é isso que é legal. Você montar a sua estratégia. E ele... Você também tem os pontos de fé que você pode ir acumulando pra usar os milagres, porque o Ruth Gundl tem o poder do terremoto, né? Que ele tem meio que um poder... Ele é um super herói. Ele é tipo um... Ele é poderoso, mas ele não sabe o que fazer direito com essa porra. Então, além das cartas, você vai ter esses poderes especiais que você vai acumulando lá, os pontos de fé pra poder usar o poder do terremoto, curar, etc. Cara, o galera da DAX Game Awards tá pirada nisso. Tá criando um game muito maneiro. Não tem data ainda, porque tá no início do processo, mas a gente vai, aos poucos, assim que a gente tiver um... Ah, agora a gente tem esse tipo de... Pô, já estamos testando o jogo que tá funcionando aqui. A gente pode mostrar um gameplay. A gente espera que, muito em breve, a gente possa mostrar o primeiro gameplay. Coisa linda. Vai levar zaço de meia hora, né? Foi mal, é, chega, chega. Não, muito foda. Foi legal estar na BGS, porque a gente anunciou isso com a galera, a galera piou e tal. Fez um monte de perguntas sobre o game e tal. O Orlando Júnior, diretor do jogo, tava lá com a gente também, falou que ele tava muito feliz. E ele depois tweetando, caralho, agora eu posso dizer que eu sou o diretor do jogo, finalmente que ele... Pô, a gente tá muito feliz. Cara, muito sonho. Sério, tipo... Vai chorar, vai chorar. Vai chorar, vai chorar. Vai chorar na BGS, mas é muito sonho. Fazer o Jovem Nerd chorar pra dar um corte legal da... Porque o meu corte chorando semana passada viralizou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri